O Flamengo intensificou a busca por Gustavo Scarpa. Saudações à nação flamenguista! Sejam bem-vindos ao canal, onde você fica atualizado com transparência e responsabilidade. Deixe seu like para fortalecer o Mengão. Sem mais delongas, vamos para a notícia. O meia-campista, atualmente vinculado ao Nottingham Forest da Inglaterra e emprestado ao Olympiacos da Grécia, está no radar do Flamengo. Apesar de o foco inicial ser a aquisição de Nicolás de la Cruz do River Plate, a possibilidade de trazer Scarpa ainda está em aberto. Marcos BRZ, vice-presidente de futebol do Flamengo, tomou conhecimento de que o Atlético Mineiro, um dos concorrentes, desistiu de Scarpa, colocando o Flamengo em posição favorável nas negociações. O Flamengo já apresentou uma proposta de empréstimo por Scarpa, no valor de um milhão de euros por temporada. Contudo, a proposta foi recusada pelo Nottingham Forest, que busca um valor maior pelo empréstimo e deseja incluir uma cláusula de compra obrigatória. O Flamengo está aberto a negociar os valores, mas não aceita a cláusula de compra obrigatória, visando não se comprometer definitivamente caso Scarpa não se adapte ao clube. O clube rubro-negro vê Scarpa como um possível reforço importante, mas prefere não assumir o compromisso de compra sem garantias. Scarpa, por sua vez, manifestou interesse em retornar ao Brasil, especialmente ao Flamengo, mas deseja assegurar um lugar no time titular. Caso não haja acordo com o Nottingham Forest, o Flamengo poderá tentar convencer Scarpa a rescindir seu contrato com o clube inglês, embora essa seja uma solução mais desafiadora. Gustavo Scarpa, de 29 anos, tem uma trajetória destacada no futebol brasileiro, saindo do Palmeiras para se juntar ao Nottingham Forest. Seu retorno ao futebol brasileiro desperta interesse de diversos clubes, incluindo Palmeiras, São Paulo, Fluminense e Atlético Mineiro. E então, o que acham dessa notícia, na ação? Será que Scarpa aceitará a proposta do Mengão? Deixem seus comentários e likes para fortalecer o mais querido do Brasil. Fiquem com Deus e até breve!